A BR-280 em Santa Catarina vai ser duplicada, dando mais segurança aos usuários e desafogando o tráfego da via. A ordem de serviço para as obras foi assinada nesta terça-feira. A previsão é que a obra seja entregue em 2016. O investimento? 972 milhões de reais. No total vão ser duplicados quase 75 quilômetros entre Jaraguá do Sul e São Francisco do Sul, no norte de Santa Catarina. A obra ainda vai contar com 31 viadutos, 4 pontes e 2 túneis. Segundo o Ministério dos Transportes, a duplicação vai facilitar a circulação de moradores de 5 municípios catarinenses que se localizam na extensão do trecho que vai ser duplicado. Outro impacto é a melhoria do escoamento de produtos que são embarcados e desembarcados no porto de São Francisco do Sul. Vai dar mais segurança aos usuários, vai desafogar o tráfego, vai permitir o acesso a esse importante porto de São Francisco do Sul. Vai, de fato, assegurar também para os municípios da região uma rodovia duplicada e, portanto, com condições de beneficiar tanto diretamente alguns municípios com a duplicação, mais indiretamente outros municípios pelo fato de que vai melhorar bastante não só o fluxo de mercadorias, mas o fluxo de pessoas na região.